Estou amando apaixonadamente a garota, filha de um vizinho meu Ainda sinto o coração batendo pelo grande susto que ela me deu E hoje quando me encontrei com ela, ela me deixou bastante assustado Virou as costas e depois me disse que entre nós estava tudo terminado Senti o pranto ar falhar meus olhos ao me ver tão triste, ela então sorriu Então notei que era brincadeira, não lembrei que era primeiro de abril Estou amando apaixonadamente a garota, filha de um vizinho meu Ainda sinto o coração batendo pelo grande susto que ela me deu E hoje quando me encontrei com ela, ela me deixou bastante assustado Virou as costas e depois me disse que entre nós estava tudo terminado Senti o pranto ar falhar meus olhos ao me ver tão triste, ela então sorriu Então notei que era brincadeira, não lembrei que era primeiro de abril Primeiro de abril Primeiro de abril